Música Música Não há urgência não, no árbol, vestido, setor A lua nasce por detrás da verde e mata Mas parece um sol de prata, radiando a solidão E a gente pega a viola que ponteia, a canção e a lua cheia, o madeiro coração Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Pois a mais terra deste mundo não resiste, só que eu vi um carro triste, do Jesus Não se pare o ar, parece até que a alma da lua se descansa Escondida na garganta, desliga o ar do ventre do Jesus Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Ai, quem me dera, eu vou ver se lá na terra Abraçado a minha terra, dedolindo de uma vez Vem enterrado, numa truta pequenina Onde a tarde a churrina, chora a sua vida Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus Não há urgente ou não, no ar do ventre do Jesus